Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo do vídeo e ative também o sininho, porque clicando no ícone do livro você se inscreve no canal e ativando o sininho, deixando ele vermelho, você recebe as notificações, avisos dos vídeos que constantemente nós disponibilizamos aqui para vocês. Os vídeos tratam essencialmente do direito processual, mas eventualmente também de questões mais amplas relacionadas a outras disciplinas do direito. O vídeo de hoje se dedica a tratar da nossa playlist, da nossa série, Sugestões Bibliográficas. E eu vou mais uma vez tomar liberdade para falar com os senhores de um livro meu. Eu já falei do Anotações de Processo Civil, vou falar agora do Anotações Anotações de Teoria Geral do Processo, assim como as Anotações de Processo Civil surgiu justamente das minhas anotações efetuadas sobre leituras de doutrina, artigos jurídicos, livros, decisões judiciais, todo e qualquer conteúdo relacionado à Teoria Geral do Processo que eu reputava importante. Eu fazia o fechamento e anotava para a consulta posteriormente. Com o sistema informatizado, isso foi jogado para o computador. Quando eu enverendei para a pós-graduação Lato Senso, especialização, que eu fiz com o professor Alexandre Câmara, depois fui para o mestrado em Direito Processual e depois para o doutorado em Direito Processual, que eu concluí recentemente, eu tive o trabalho de jogar essas anotações físicas em papel. eu gosto, tenho o hábito de escrever ainda bastante no papel, eu tive o trabalho de jogar isso para o computador. E quando eu comecei a lecionar, já há uns cinco anos, eu me dei o trabalho, portanto, de utilizar esse material que eu passei para o computador para formar o plano de aula. E aí eu percebi que eu tinha bastante coisa e eu pensei, por que não aproveitar esse material que eu tenho e transformar em algo, em um sentido discursivo, que possa transformar num livro. E foi isso que aconteceu. Eu me dei o trabalho de transformar anotações objetivas, feitas sem preocupações de ter sentido, de coerência, em algo discursivo. Então, eu juntei parágrafos, ideias relacionadas, portanto, nesse caso, à teoria geral do processo. Tá certo? Como é que se deu a edição desse livro? Assim como o outro, Anotações de Processo Civil, também esse aqui, Anotações de Teoria Geral do Processo, esse aqui é menor, o outro tem 684 páginas, esse tem 280 páginas. Anotações de Teoria Geral do Processo, ele se divide em duas partes. A primeira parte é para a primeira disciplina da nossa digníssima Universidade Cândido Mendes, TGP 1, Teoria Geral do Processo 1, que trata de jurisdição e ação. Então, a primeira parte do livro trata de jurisdição e ação. A segunda parte do livro trata de processo, que é o conteúdo abordado na Cândido Mendes em TGP 2. Mas eu dizia, como é que se deu a edição desse livro? A edição se deu por meio de uma editora de Nova Friburgo, que é uma editora pequena. E eu já fiquei muito feliz e honrado por ter a oportunidade de publicar através dessa editora de Nova Friburgo. Mas essa editora de Nova Friburgo, ela não tem o sistema de distribuição, como as grandes editoras têm. O que é o sistema de distribuição? É um serviço que você paga para a editora e, na verdade, vocês pagam, está embutido no preço, para que o material esteja disponível nas principais livrarias do país. Essa editora, como é uma editora pequena, ela não tem esse serviço de distribuição. O que equivale a dizer que a distribuição, a comercialização dos livros, ela é feita de forma autônoma por quem publica lá naquela editora. Então, a distribuição desses livros é feita por minha parte. Então, eventuais interessados na aquisição desse material, eu vou, inclusive, botar o índice dos tópicos abordados nesse material, anotações de teoria geral do processo. Eu vou colocar o índice aqui na descrição, para que vocês tenham ciência do conteúdo que é abordado no livro. Então, quem tiver interesse, se surgiu interesse, vai ter que entrar em contato comigo. Eu vou também colocar aqui embaixo o meu contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, e você pode responder também por mensagem nesse canal, embaixo desse vídeo. Qual é o e-mail? Esse Arthur é sem H, tá? A-R-T-U-R, ponto, Diego, D-I-E-G-O, arroba, terra, ponto, com, ponto, br. Arthur, ponto, Diego, arroba, terra, ponto, com, ponto, br. E o WhatsApp, 21, Rio de Janeiro, 21, 9, 7674-7900. Esse número é só para fins de WhatsApp, 9, 7674-7900. 21, Rio de Janeiro, 9, 7674-7900. De qualquer maneira, eu vou colocar na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato por e-mail, pelo WhatsApp, ou respondendo por meio de comentários nesse vídeo que a gente vai se falando, tá? Nós temos cadastro no PagSeguro, então é possível encaminhar um link e pagar por meio de cartão de crédito, cartão de débito ou cartão de crédito. Pode também fazer por meio de depósito bancário, tá certo? E o livro será encaminhado pelo correio, já incluído o valor no valor que eu vou, inclusive, falar para vocês agora. Esse livro, ele com 280 páginas e abordando o material que nós vamos descrever aqui nas considerações do vídeo para os senhores, Jurisdição, Ação e Processo, ele está custando, combinei com a editora, para vocês que acompanham aqui o canal, 40 reais. Então, ele vai ser comercializado por 40 reais. Os senhores podem, inclusive, parcelar no cartão, tá certo? Então, é isso. Se tiverem interesse, entrem em contato comigo por esses canais e, se possível, compartilhem a informação aí com os colegas, tá certo? É isso. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Eu vou continuar sugerindo, apresentando as demais opções e sugestões bibliográficas de outros autores para os senhores. Um abraço. Até mais.